Ah, você saiu da posição morcego, você é um cretino, você fica numa posição engraçada, aí a hora que seu pai quer filmar pra mostrar popô, vai você sai, né? Ó a cara de sem vergonha, gente, ó, brincou o dia inteiro, conheceu a priminha dele, a Lisa, minha netinha, ó, tá acabado, gente, tomou banho hoje, ó lá. Estava passeando, né? Estava passeando, meu Deus, e cadê a posição que você, aí ó, olha lá a posição que ele fica aí, gente, olha que o bigolou pra cima, olha, tá amarelo que deu um quartinho ali, passaram remédio, gente, olha, olha a posição, que se você vergonha do papai fica, aí cadê a gavatinha, eu não sei porque eles botam essas gravatinhas. Não vai, vai crescer mais, essas gravatinhas, uma cretina feia, ridícula, né, papai, cadê as bolinhas, só um minuto seu, cadê as bolinhas, ó o patinho dele, ó o patinho, ó, aí o patinho, papai, tá acabado, né, Lazarento, correu, brincou hoje, ele tá dodói, gente, ele tá com dor de barriga, ficou idiota do pai dele ontem, deu crepe, deu um pedacinho de crepe pra ele, mas já passou, deu de barriguinha, né, filho, papai, o pessoal lá deu remedinho pro meu bebê, mas tarde vai tomar de novo, vai a bolinha, comprei a bolinha pra você, cara, pra você correr atrás, não precisa destruir a bolinha, não, aqui ó, ó, é o Scooby-Doo dele, aí a bolinha dele, ô bichinho que tem, só de bolinha você tem seis, fala que você tem seis bolinhas, ó o patinho dele, o Duck, é o nome aqui, ó, ó, ele fica cabreiro com o Duck, ó, tá cabreiro, filho, olha que gravata ridícula, filho, meu Deus, só esse povo de pet shop mesmo aí, ó, falar em povo de pet shop, deixa eu mandar um abraço pro Isaac Grumer, trabalhamos há 25 anos atrás lá no Edson, no Royal Sand, um abraço também, Edson, toda a sua família, o Vitor, sua esposa, sua filha, saudosa dona, vamos tirar essa gravata ridícula, filho, calma aí, só um minutinho, Silvana. Tá bom. Meu Deus, cadê a tesoura? Ele tá câmera aí, rapaz. Oi? Não. Não, tá câmera aí. Calma aí. Não, tá bom. Calma aí, deixa eu só tirar essa gravata que botaram no meu filho aqui, cadê a tesoura? Eu não vou achar a tesoura agora, uma hora dessa. Ai, pegou o Duck, pai, pegou o Duck pela boca, meu Deus, e achei a tesoura. Fica paradinho, hein? Esse momento é muito tenso de tesoura e pescoço. Calma aí, deixa eu pôr o celular aqui. Ai, eu já falei, né, filho, que eu não gosto dessas gravatas. Ah, não precisa cortar não, dá pra tirar aqui, ó. Cadê? Já falei que eu não gosto, que é pra pôr só se for do Batman. Pode comer. A do Batman, seu sem vergonha, você comeu, né? A do Batman você comeu. Essa aqui, ai, que bonitinha, agora que eu vi, ó, de São João. Olha, gente, é de São João, meu Deus. Olha aqui, papai, vamos guardar. Né? Não vai comer a gravata, não. Vamos guardar. A tia Palmeira que deu. Silvana, ele, antes chegou, dá oi pra tia Silvana. Fala, oi, tia Silvana. A cara de sono acabado. Ô, rapaz, você é incrível. Nada, deixa o bichinho.